E no ar mais um Pá Vivi Sem mimimi Pra você deixar o seu like Deixar o seu joinha, sua curtida Porque muda tudo pra gente Você leva o Pá Vivi sem mimimi Cada vez pra mais longe É por isso que a gente pede os 3 C's Curtiu, comentou e compartilhou E vem com a gente Existem informações De pessoas que estão precisando ainda De resgate, ainda vivas Existe um 100 Número de mortos que aparecerão Inevitavelmente Com a água baixando E a Marinha do Brasil Disponibiliza Mil homens De um efetivo de 74.868 Qual a minha dúvida? Estão esperando uma guerra? O que é? Estão esperando Uma invasão alienígena? Estão esperando o que? Sabe? Por que não mandar, por exemplo De coração, eu falei assim Não é possível? Por que não manda 10 mil homens? 20 mil homens? Por que não desloca a Marinha Pro Rio Grande hoje? Porque qual é o papel hoje? É defender o que de quem? Vai ter invasão pirata? É inacreditável A forma como esses estão lidando Eu fiz uma pesquisa rápida Hoje pela manhã Na Oliveira de Brasil E a resposta do povo Com relação a confiança E a satisfação do trabalho Das forças armadas Mostra Que o povo não acredita mais Eu disse aqui ontem Na conversa com o Pá Vivi e o Caio E disse ontem também Pro Júlio Ribeiro Tio Júlio lá Do canal Rádio Mais Brasil Que é de Porto Alegre Será que nós de fato Até hoje Em algum momento Precisamos das forças armadas É certo Tem gente que está Que conta com as forças armadas O que tange ali A proteção das fronteiras Em especial na região Da cabeça do cachorro Ali a Acre Enfim Na Amazônia Ok Mas isso é um trabalho De todo dia É o cotidiano É o cotidiano Diante de uma catástrofe Como a que nós estamos Vivendo no Rio Grande É sério mesmo Que a Marinha Com 74 mil homens Vai enviar apenas Mil Os caras estão de sacanagem Eu não consigo acreditar Que isso possa ser verdade Mil homens Oito barcos Para 397 cidades atingidas Eu repito para você São oito barcos Para 397 cidades atingidas E como é que isso vai ficar Está tudo bem Está tudo normal Está tudo certo A gente está falando De forças armadas Que a gente viu Caminhão perdido Na Em estrada De terra A gente viu Gente do exército Sendo salva Para o produtor rural Lá da região Está parecendo A loucademia De polícia Está parecendo Qualquer coisa Menos algo Que a gente possa Contar e confiar Aí vem o Pedro Scuba E dá um show Aí vem o cidadão comum E dá um show Vem a brigada O corpo de bombeiros A defesa civil Todos dando um show E as forças armadas Do Brasil Uma pedra de tropeço E hoje Teve um superchat Ali na Na programação Da Oliveira de Brasil E esse superchat Dizia o seguinte Um Sargento Do exército Que disse o seguinte Pitólio Acredite se você quiser As forças armadas Do Brasil Estão sendo Desmontadas A um desmanche Há 30 anos O que a gente Está vendo hoje A marinha Mandar oito barcos Está tudo bem Para você Está normal 397 cidades Atingidas Eu vou Repetir o número De 497 397 cidades Atingidas Um milhão E meio De pessoas Atingidas Por essa situação Um milhão Quatrocentos Alguma coisa Um milhão E meio De pessoas Atingidas E a marinha Manda oito barcos Mil homens Mil homens Tem alguma coisa Errada Eu não sei Eu não sei onde foi Que essa turma Não entendeu Agora Respeitando e entendendo A opinião do Do ouvinte da Oliveira de Brasil De cedo Naquele superchat Que ele fez Quando disse o seguinte Olha Pitólio Há um desmanche Das forças armadas Há 30 anos Eu começo Acreditar que sim Além do desmanche Há uma Uma ação dolosa Dolosa De enfiar As nossas forças armadas Numa situação Absolutamente ridícula Porque vamos lá Se você pensar No último Um ano e meio Vai Pra gente ser justo aqui No último Um ano e meio A gente tem Dois episódios Envolvendo forças armadas Um deles Envolvendo o exército E agora Essa operação No Rio Grande do Sul Se eu voltar No dia 9 de janeiro De 2023 Me perdoe Não quero Ser repetitivo Mas é necessário Se a gente voltar 9 de janeiro De 2023 O que a gente Vai lembrar É da perfidia Um dos crimes Mais bárbaros De guerra Esse crime Que foi cometido Pelo exército brasileiro Que agora não consegue E não gosta De receber críticas Mas essa Está na história Do exército Enfiou dentro De ônibus Homens, mulheres Idosos, idosas Crianças Que não sabiam Pra onde iam Segundo o coronel Do BOP Que participou De uma audiência Em Brasília O que aconteceu Foi um sequestro Porque as pessoas Não sabiam Pra onde estavam Sendo levadas E foram enganadas Dizendo que as pessoas Seriam levadas Pra uma triagem E posteriormente Pra o terminal rodoviário E foram levadas Pra prisão Numa situação Absolutamente desumana Misturando homens E mulheres Idosos, idosas E crianças Que passaram Eu tenho imagens Que passaram 24 horas Sem se alimentar Crianças O exército Promoveu isso Naquele momento Que coloca as pessoas Dentro daquele ônibus Pra descelar em Brasília E um ano E cinco meses Depois A gente precisa De novo Das forças armadas E o que a gente tem Um ano e meio Depois A gente tem Essa pedra De tropeço Dizendo que os helicópteros Não sei se são De açúcar Não sei se são De marshmallow Não sei o que são Mas a gente tem Os helicópteros Eu conversei Com o responsável Pela operação Uma pessoa Que eu respeito Muito Mas sem Resposta Pra me dar Disse Isso na Olivia de Brasil Conversei Com o general Zucco Comandante Do estado maior Ali da Operação Taquari 2 Me disse Pitório Os helicópteros Do exército Não podem decolar Agora E o helicóptero Do Rang Trabalhando Então veja Em dois momentos O que sobra Das forças amadas Hoje pra gente Oito barcos Oito barcos Olha Eu Do mesmo jeito Que negaram A ajuda do Uruguai O governo Lula Porque lá tem Um governo De centro-direita Do Lacajipou É importante dizer isso também Eu não disse No meu comentário Inicial Do mesmo jeito Que Lula Não quero ajuda Do Uruguai Porque muito provavelmente Seja de centro-direita Tá lá o Lacajipou Repito O que eu vou fazer Com oito barcos Cuidado com a tua ideia Cuidado com o que você pensou O que eu vou fazer Com oito barcos Bom Enfim Eu quero registrando aqui A audiência Faço questão de passar Pela audiência Márcia Modesto Falando do senhor Resgatado De 102 anos Resgatado com vida E saúde A Tami Espero que o povo Vá às ruas Quando tudo isso passar E os gaúchos Se levantem Em nome de Jesus Diz ela A Ana Graziella Lino 74 mil homens E só vão mandar mil Pois é Ana Não tem Nenhum número Chutado aqui 74 mil 688 868 Perdão 74 mil 868 homens Da marinha Eles vão mandar mil Mil Tem mais participação A Marlete Jardim O Luciano Hang Já salvou muitos Pois é O helicóptero dele Poderia Podia decolar O do exército Não podia Maria da Conceição Rodrigues de Moura Vergonhoso E se desgoverno Pois é O José Renato Corretor de imóveis A maioria Não participa Da Da linha de frente É pessoal burocrático Se soltar um rojão Eles correm Falando sobre Forças Amadas Todos pagam Todos pagos Aliás Com o nosso imposto Né Zé Tem mais aqui Maria Flor Ele não aceitou A ajuda do Uruguai Porque deve estar Esperando a ajuda Do Irã Não duvido Mas Maria Flor Volto a questão Do Uruguai Porque lá tem Um governo De centro de direita Que isola O Brasil Hoje Diplomaticamente falando Tá dando uma volta Do Brasil Em acordos Comerciais La Cajipou Tá dando um show Lá hein Mas ninguém Conta isso pra você Aqui né Rose de Paula Governador Tem Na nossa Evida em competência Total Falando do Eduardo Leite É o homem Da camisa branca Do colete Da defesa civil Do sapatênis Limpo Dentro do Do escritório Dora O problema é que Sempre tem Quem se aproveite Dessas tragédias Olha Dora Eu vou lhe dizer Nós temos hoje Uma situação E é importante ressaltar A situação envolvendo O estado de calamidade Que foi aprovado Pelo congresso E segue até 31 de dezembro Voltamos A ponte De Nova Roma Do Sul Eu sou repetitivo Em algumas coisas Mas porque Se faz necessário Repetir o óbvio Tantas vezes O governo Do Eduardo Leite Iria construir Uma ponte Em Nova Roma Do Sul Por 30 milhões De reais Num prazo De dois anos A iniciativa Da sociedade civil Resolveu o problema Em 138 dias E por apenas 6 milhões De reais Imagina essa turma Podendo gastar Sem licitação Em ano De eleição Municipal Até 31 de dezembro Dora Já deu pra entender O Dirceu Luiz Manfro Ramos Que horror Quem veria As forças armadas Fazendo esse papelão Pois é Dirceu Eu ainda penso que Elas nunca tinham sido Testadas de fato A não ser Em situações Em missões Como o Haiti Entre outras Mas no Brasil Pra salvar o brasileiro É o que a gente tem Marilza Pessoas morrem Por falta de resgate Sim Sim Situações Tristes Mas sim Enfim Não vamos falar Dos corpos aqui Porque É muito triste Eduardo Quaresma Passos Jorge Contando que eles Têm se mostrado Meio homens Dá um quarto De homem Por município Pois é Para Brasil Diz ele Tem a Patrícia Alves Estão esperando mais mortes Uma vergonha A Sônia Avalone Agora Oito dias depois Oito dias depois Mas vai chegar no sábado Vai chegar no sábado A marinha lá Tão de brincadeira Tão de brincadeira Ô Sônia A Suzana Poçamai também Estão cobrando Onze reais O litro do querosene Dos empresários Que estão mandando Mantimentos Doações Como assim? É o Brasil Que na tragédia Vende um galão D'água Dos cem reais Tão de brincadeira Tão de brincadeira Tão de brincadeira